Eu sigo o meu caminho, teus passos pelo espaço Há pessoas deste mundo, querendo ganhar o nada 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 Eu traço planos com a mente, eu carrego nas costas seus discípulos Por isso não tente me enganar, a verdade está naqueles que sabem a usar 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 Quero encontrar o meu Deus, quero escolher o livro mais raro do mundo Não tento fugir da vida Por isso eu quero jogar cartas com a humanidade Eu quero jogar cartas com a humanidade Eu quero jogar cartas com a humanidade Eu quero Eu quero Com a humanidade Eu quero jogar cartas 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 com a humanidade Obrigado.